Essas águas são finitas, tem seu fim Bicho homem com mania de estragar Como pode um peixe vivo, jacaré, meu caimã Bicho homem que não pensa no amanhã Como pode um peixe vivo, jacaré, meu caimã Bicho homem que não pensa no amanhã Peixe boiarara, azul, lopo, guará E até onça pintada que sumiu Tanta queimada, criando nada Um pedaço desse mundo que sumiu Tanta queimada, criando nada Um pedaço desse mundo que sumiu Gente que vai, gente que vem Mata o futuro, o povo entende O que se faz, não nos convém Bicho homem que acumula e nada tem Bicho homem que acumula e nada tem Peixe boiarara, azul, lopo, guará E até onça pintada que sumiu Tanta queimada, criando nada Um pedaço desse mundo que sumiu Tanta queimada, criando nada Um pedaço desse mundo que sumiu Gente que vai, gente que vem Mata o futuro, o povo entende O que se faz, não nos convém Bicho homem que acumula e nada tem Bicho homem que acumula e nada tem Bicho homem que acumula e nada tem Essas águas são finitas Tem seu fim Essa canção chama-se Bicho homem Ela é a canção de abertura de um espetáculo Do mesmo nome Bicho homem que é um espetáculo de teatro Com cordel e música De educação ambiental Em poesia nordestina de formas fixas Alan Salles, músico, compositor e poeta cordelista Da cidade do Recife É isso aí Tchau Tchau